Pararara No ar, mais um jogo, show do esporte Vai lá, futebol do mundo, quinto jogo do dia Arsenal e Milan, Milan e Arsenal Arsenal de vermelho, Milan de camiseta branca Evandro Mesquita não veio hoje Ele que é o camiseta 10 do Milan, nada do Evandro Mesquita Rodrigo sai jogando Aí Antônio, número 8 Aí Antônio Daniele, número 5 Daniele é o 5 agora Trocou a camiseta para 5, foi vazando muitos gols É o Gilberto Gilberto Mendúcia Gilberto apareceu do Gustavo Lima, cara É o negócio do Kamaiaque Vamos lá Quem vai bater essa? Número 10, Evandro Evandro fez o cruzamento Daqui a pouco tem mais aqui no show do esporte A tarde tem o jogo dos ex-alunos Ser Rodrigo Marcos Perdeu para o Fábio Fábio jogou no Leonardo Leonardo jogou no 11 O Valerio Vamos lá Número 13 Depois a gente vai ver o nome do número 13 Quem tá no banco do Arsenal Alexandre Henrique Cardoso e Sérgio Adão Milan, quem tá no banco Só o Duda E o Fabiano Capitão Gancho Torçando pro Milan Tá lá no banco do Milan, o Fabiano Vou mostrar aqui Fabiano Capitão Gancho Torçando pro time do Milan E no banco do Arsenal Alexandre Garcia Tá lá ele, Alexandre Garcia Torçando, ó Alexandre Garcia Quase o gol do Milan Milton Leite Milton Leite tava fora No jogo, no semana passada Milton Leite tá dentro hoje Milton Leite joga E Ivano Mesquita não joga O Ivano Mesquita No Milan Capitão Gancho Capitão Gancho de um lado Alexandre Garcia do outro Vamos ver o que vai acontecer Tô lá no banco de reservas Só o Mendoza Ex-jogador do Botafogo e do Santos Ex-camisa 10 do Botafogo Tá aí o meia Número Mendoza que é meia atacante Foi do Botafogo Foi do Santos Jogador do Santos Os anos 80 Olha o cruzamento Quem é que vai Eu Daniele Número Número 5 Olha o jogador Tá aí o Gilberto Gilberto que é a cara do Leonardo Cantoma tá parecendo o Gustavo Lima Segue o jogo Parou Quem vai é o Evandro Bateu Defendeu O goleiro do Milan Vai Milton Leite Teu número 4 O Leonardo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tom Leite Mauro Jogou pra fora Jackson Bateu Tiro de meta Vamos ver o que vai acontecer Falta do Milton Leite Em cima do reboto Evandro Evandro Vai bater a volta Evandro Milton Leite Não tá reclamando o outro O Evandro reclamou Que o Milton Leite Fez a falta O Milton Leite Dizem que não encostou nele Justão Falta pro Arsenal Antônio Lá vai Marcos Marcos Jogou no Victor Que errou Milton Leite Antônio Milton Leite Daniele Olha a jogada Tá aí Max Max O número 13 O Jack Chan Empurrou ele Segundo o juiz Deu falta do Chan Do Jack Chan Em cima do Marcos Foi uma mudança O Fabiano Capitão Gancho Que tava no banco Ali do Milão Saiu E Quem tá no banco Do E o Alexandre Garcia Não tá no banco Do Arsa Tá lá O Alexandre Garcia Quem vai bater Essa falta Ele Evandro Escanteio Corner Para O Arsenal Jogador Esse aqui Ó Cruzar Menária Evandro Fez a cobrança Marcos Cabeçou pra fora É um jogo Um jogo Equilibrado Opa Ô meu amigo Beleza Um abraço Querido Boa semana Tá aí ele O lançamento O que é que vai Marcelo Gama Ó Deu que aí o juiz Deu tiro de meta Deu tiro de meta Associação de Paz e Mestre Do Colégio Marista São José Informa Próxima rodada Dia 28 de agosto Teremos os seguintes jogos Nos seguintes horários As 8 horas Caiu Milo e Juventus As 9 Arsenal e Shekta As 10 Paris Saint-Germain E Real Madrid As 11 Barcelona E Bayern de Munique E as 12 horas Chelsea E CS Cadmoscou Resultado Até o momento Da terceira rodada Paris Saint-Germain 4 Bayern de Munique 1 Juventus 1 Passou Como é que vai acontecer Aí Chelsea 0 Shekta 0 Gol não sai Evandro Vai fazer cobrança Vai Evandro CS Cadmoscou 0 Vamos lá gente Vamos continuar 0 a 0 A PM Informou Porque a PM Somos Todos Nós A PM Informa Informa Que Hoje tem festa Festa Do Da Associação de Pais e Mestros Colégio Marista São José Após o Arsenal e Milan Vai ter essa festa Festa Entre amigos E com muita alegria Alegria E fé em Deus E o jogo Continua Jack Sean Vai cobrir o lateral Fica bola Sai break Vamos pro break Voltamos já que é pouco mais Voltamos já Vamos lá E aí E aí Obrigado.